Quem nunca consultou o YouTube para conhecer um novo game, assistir a trechos de programas de TV e seriados, curtir o som de sua banda favorita ou encontrar tutoriais que atirem a primeira pedra? Apesar da ampla diversidade de conteúdo presente no portal, existem muitos vídeos em inglês, o que pode ser uma pedra no sapato do usuário que não está muito familiarizado com o idioma. Mas desde que o YouTube apresentou sua ferramenta de legendas, ou closed caption, muita gente tem tirado proveito do recurso, que facilita bastante a compreensão da língua estrangeira. E quem tem dificuldades com o inglês narrado ou escrito também pode curtir vídeos estrangeiros com legendas totalmente em português, geradas automaticamente. Não sabia? Veja como fazer isso. O passo a passo é simples, basta procurar por um vídeo em inglês ou em qualquer outra língua suportada pelo sistema e começar a carregá-lo na página. Note que aqui embaixo existem vários ícones que deixam a gente configurar o vídeo em vários aspectos. Esse ícone, representado por uma caixinha com dois riscos, é o que vai ativar as legendas automáticas disponíveis. Então basta clicar nele e ativar as legendas automáticas, no caso do nosso exemplo, em inglês. Você vai ver que as legendas surgiram no vídeo, mas ainda não estão em português. O segundo passo é clicar novamente sobre o mesmo ícone e em seguida em traduzir legendas. Apesar deste tradutor ainda estar em fase beta, ele quebra um galhão para quem quer acompanhar vídeos em outros idiomas com legendas em português. É só escolher nosso idioma nessa listinha, clicar em OK e pronto. Feito isso, o YouTube passa a traduzir automaticamente as legendas que capta do áudio original e traduz tudo para o português. A tradução pode sofrer algumas derrapadas, pois como já dissemos, o serviço ainda está em fase beta, mas nada que atrapalhe completamente o entendimento daquilo que você estiver assistindo. Gostou do nosso tutorial? Então curta esse vídeo e se inscreva em nosso canal. Você receberá atualizações diárias sobre softwares, sites, tutoriais e novidades da web. E para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da tecnologia, é só acessar canaltech.com.br E para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da tecnologia, é só acessar canal e não ser acessar canal. E para ficar por dentro de tudo? Tiro está acessado e não se esquecendo de não meter para toda a questão.